Carolina Dickman surge com look ousado e transparente, beleza impressiona fãs. Acompanhe isso aqui no canal Notícias das Celebridades, logo após a vinheta. A atriz Carolina Dickman movimentou as redes sociais ao compartilhar uma sequência de cliques exibindo o look que escolheu para participar de um evento. Nos cliques publicados, a atriz apareceu usando um vestido brilhante com decote generoso e recortes nas laterais destacando seu corpo sarado. Além disso, o look tinha uma abertura na parte da frente mostrando as pernas torneadas da artista. Vamos de lookinho para o quem não pode se sacode, escreveu a loira na legenda da publicação. A postagem rapidamente recebeu diversas curtidas e elogios. O que vocês acharam das fotos postadas por Carolina Dickman? E do Corpo da Gata? Comentem! Ah, e se gostou do nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe o seu like. Aqui você tem conteúdo diário com o melhor das celebridades. Um abraço e até a próxima!